Você conhece o Vale Cultura? Sabe o que pode comprar com ele? Vale Cultura é um programa do Ministério da Cultura criado em 2012 que disponibiliza R$ 50,00 por mês aos trabalhadores que recebem até 5 salários mínimos. Esse valor serve para garantir o acesso à cultura o ano todo. O benefício acumulativo, ou seja, se não for usado em um mês, segue disponível no próximo. Se o empresário aceitar e concordar com essa ideia, ele também vai ser incentivado pelo governo e o trabalhador recebe um cartão, um cartão eletrônico, tipo um cartão de crédito normal, que vai lhe dar direito de ter acesso à cultura. Bel, é cultura? E Bittles? Será que eu posso comprar o CD deles com Vale Cultura? Será que eu consigo comprar meu crédito para o cinema? Eu espero que sim. Nós aceitamos Vale Cultura desde que foi lançado. E isso agilizou bastante as vendas e é uma coisa bem positiva. Eu posso comprar uma sala de amor? E o Kama Sutra? Várias pessoas procuram gastar somente com esse cartão para adquirir mais livros e com isso leem mais, que também é um incentivo, tanto para os trabalhadores que possuem esse cartão, e aí mais cultura, mais conhecimento para todo mundo. Isso que a gente espera também. Bom, na Sarávia nós aceitamos o Vale Cultura, nós começamos a aceitar em 2013, nas lojas, porque havia uma grande inflamação do nosso público, cliente, de que nós não tínhamos recebido ainda as maquininhas, enfim, a autorização para aceitar o Vale Cultura. Começamos a aceitar no finalzinho de 2012, e na feira de 2013 foi a primeira experiência com o Vale Cultura na feira. Nós tivemos uma boa vendagem, tanto que depois nós tiramos a contagem de cartão de crédito, débito, e o Vale Cultura, ele entrou entre a segunda venda mais significativa naquele ano para nós, em cartões, que foi o Vale Cultura. E tem pessoas que guardam o dinheiro o ano inteiro para poder comprar, e na feira do livro já sai para nós, que somos livreiros. É ótimo, porque as vendas vão lá em cima e ajudam bastante também. Quais são os dados que o cartão é aceito? O Vale Cultura é aceito nos mais diversos estabelecimentos. Com o cartão é possível comprar livros, discos, filmes, quadros, esculturas, ingressos para o cinema ou qualquer outro produto cultural. Além disso, o valor pode ser utilizado para pagar assinaturas de sites de streaming, como Netflix e Spotify, ou pagar a mensalidade de cursos de artes em geral, como dança e teatro. O benefício serve ainda para comprar ferramentas de ateliê e instrumentos musicais. A cultura, para mim, abrange todas essas áreas. O teatro, o cinema, a música, as artes plásticas, as artes visuais, a culinária, como a gente estava falando, dependendo do tipo da culinária, também a Marte, saber fazer. Eu fiquei sabendo do Vale Cultura porque lá no banco onde eu trabalho, me falaram, meus colegas já tinham o Vale Cultura, né? Eu não sabia que existia isso, né? Faz mais ou menos um ano, eu acho. E eu resolvi usar porque é um benefício do governo, né? Então, eu posso ter direito a isso. Eu quis. O Vale Cultura me ajuda a me tornar mais culta, indo em cinema, em teatro, comprando os livros. Uma das vantagens que eu acho melhor, assim, é que eu não gasto do meu bolso para ir no cinema, para algumas livrarias que são conveniadas com o Vale Cultura. Eu não gasto meu dinheiro para comprar o que eu quero. Então, isso é um benefício muito bom para mim, né? Então, eu acho que esse é o melhor, assim. A gente acaba... E teatros também aceitam o Vale Cultura. Então, a gente acaba indo em teatro, as coisas que, de repente, eu não iria ir por causa que eu teria que pagar. E a gente acha que as pessoas precisam de tudo isso, dos mais médicos, de poder consumir mais, mas que sem cultura, né? As pessoas ficam faltando alguma coisa na sua vida, que a cultura faz parte, aquilo que dá sentido à vida. Então, que esse programa, por mais modesto que ele seja, R$ 50,00 por mês, ele muda a vida das pessoas, porque é voltado às pessoas mais pobres, que ganham até cinco salários mínimos, mas também inclui na cadeia produtiva da cultura. Agora, eu tenho licença que eu vou aproveitar o meu Vale Cultura. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto